Olá e bem-vindos ao Deutsch com a Hanna. Seja muito bem-vindo para o Alemão com a Hanna. E aqui comigo você aprende a sair do básico e chegar ao avançado de forma simples, rápida, descontraída com uma alemã nativa que sou eu. Eu come de Norte, eu come de Hannover e eu sou de Norte. E hoje a gente vai falar sobre as seis top dicas para turbinar a sua pronúncia, ok? Então preste muita atenção, o conteúdo de hoje é mega importante. Por quê? Você tem medo de falar alemão? Você acha que a pronúncia do alemão não está muito boa, não é fit genug, é fit, é, informa, né? Você acha que a pronúncia alemã é muito difícil, a pronúncia não é boa, é difícil, a minha garganta dói depois de eu falar... A minha garganta começa a doer, eu fico com dor de garganta. O R, nossa, o R sai de jeito nenhum. O X sai de jeito nenhum. Gente, isso é real, isso acontece, né? Nas melhores famílias isso acontece, né? E aí, por que é importante você dominar a pronúncia? Não é só você saber falar milhões de palavras, saber vocabulário, saber criar frases, né? Tu musti ausprar, tu menina. Você precisa dominar a pronúncia. A pronúncia tem que estar limpa, clara, né? Aí tem pessoas que falam assim, Rana, tu foca demais na pronúncia. Por que você foca tanto? Outros professores não focam tanto. Veja, a questão da pronúncia é que a base da comunicação é eu falar pra você e você me entender. E você falar pra mim e eu lhe entender. E aí, o que que acontece? Às vezes, os meus alunos me mandam áudios pedindo pra eu corrigir o que que eles estão dizendo. E eu respondo, eu não entendi o que que você falou. A frase até tá certa, mas a pronúncia tá completamente fora, né? Que eu não consigo entender o que que eles estão dizendo. Então, a frase, gramaticalmente, ela até tá ok. Tá certa. Mas eu, mesmo assim, não consigo entender o que que estão dizendo, tá? Então, isso é algo real. Esse problema realmente existe. E aí, é super importante, então, você aprender aí algumas dicas que eu vou passar hoje no decorrer da aula. Dicas de pronúncia. Pra você limpar esses seus vícios. Porque não adianta você... Ah, eu só vou focar agora em vocabulário e gramática e eu vou ignorar a pronúncia. Não, porque você vai começar a levar os vícios desde o início até você se tornar avançado. Gente, não rola isso. Você já tem que limpar a sua pronúncia desde o início. Beleza? Então, não adianta você saber falar as palavras se você não sabe pronunciá-las, né? Porque você vai se viciar, né? E aí, você precisa se saber comunicar, né? É uma via de mão dupla, né? E aí, você também precisa compreender algo que é tipo um trauma. Meu Deus, que trauma da galera, né? Vocês precisam entender que um brasileiro nasceu e aprendeu a falar português. Já o alemão, ele nasceu e aprendeu a falar alemão. Ok. Beleza. Simples. A questão é... A musculatura, né? Dentro... Eu acho que a gente tem mais de 100 músculos só aqui, né? Ortopedista, ortopedista, não. Dentistas, por favor, me ajudem aí. Ou alguém que é dessa área. Mas eu sei que tem muitos músculos aqui, tá? A questão é... E a língua é um próprio músculo também, né? A língua é um músculo, né? E quando você fala em alemão, você move os músculos dentro da sua boca de jeitos diferentes do que uma pessoa que aprendeu a falar português. Então, os músculos que você usa são diferentes, ok? Então, é óbvio que no início você vai achar muito estranho falar certos sons. Certos sons não vão sair do jeito que você está escutando eles, porque você ainda precisa levar a sua língua e a sua boca para a academia e começar a malhar, tá bom? Então, a gente vai fazer hoje aqui uma academia da sua língua. A gente vai exercitar a sua língua. Então, quem não foi malhar hoje, vai malhar agora. Não tem para onde correr. Vamos malhar, tá? Porque a gente quer deixar a nossa língua com um tanquinho bem gostoso, um six-pack aí, um tanquinho show de bola, tá bom? Isso é super importante você saber que você precisa exercitar a sua boca, tá bom? E aí, aqui a gente não tem uma fórmula mágica. Eu vou passar a dica para você, mas não é que você vai agora exercitar comigo aqui agora nessa aula que você nunca mais vai ter que exercitar. Gente, frequência é importante, né? Frequência antes de excelência. Se você começar a treinar a sua pronúncia todo dia, nem que seja por cinco minutos, você vai melhorar, você vai estar daqui a duas semanas melhor do que antes, tá bom? Então, foque na frequência e a excelência vai vir com o tempo, ok? E eu vou lhe mostrar o que você precisa fazer e você vai fazer depois em casa, junto, né? No seu espelho, na frente do seu espelho e tudo mais, né? Você precisa aí dessa ferramenta do espelho porque você precisa ver a posição da sua boca, dos seus lábios e da sua língua e onde a língua encosta, né? Você está atrás, você está encostada nos dentes, você está no céu, enfim, tudo isso importa, ok? Então, bora lá. So, importante, né? Os benefícios da pronúncia. Se você dominar a pronúncia alemã, o que vai melhorar na sua vida? Eu sabendo pronunciar as palavras de forma correta, o que isso vai melhorar na minha vida? Ou seja, tanto na Alemanha, tanto na Suíça, tanto na Áustria, né? Como é que você vai melhorar, tá bom? Então, veja, por exemplo, né? Você, quanto mais limpo você falar, né? Mais as pessoas vão entender. A consequência disso é que você vai se sentir mais seguro, segura, né? Sua autoestima vai melhorar, você vai ter mais confiança, né? Aprender a falar já vai ser um milagre. Muito bem, também, né? Ó, tudo vai melhorar, né? Você vai se sentir melhor porque as pessoas vão lhe entender, né? Você vai fazer novas amizades, né? Você vai conseguir, por exemplo, passar mais credibilidade no seu trabalho. Por exemplo, você é enfermeiro ou você, sei lá, tem contato com pessoas. Você consegue conversar com as pessoas e as pessoas vão lhe entender. Então, automaticamente, você vai passar mais credibilidade, uma competência maior. Ó, veja, eu sei falar aqui, isso tá me entendendo e tal. Então, né, de comunicação, né? Beleza, então é isso, né? Então, automaticamente, tudo vai melhorar. Então, eu quero passar umas dicas pra vocês, tá? São seis dicas. Hoje, nós vamos ler seis dicas ou aprender. Eu vou dar seis dicas pra vocês. Seis dicas, então dica é tip, tá? E damit ihr die deutschen Wörter besser versteht, pra vocês entenderem melhor as palavras em alemão. Porque a pronúncia não é só você falar. Mas quando você estuda a fonética, a pronúncia, automaticamente você vai conseguir entender melhor. Porque aí você vai dizer, ah, esse som aqui, na verdade, quer dizer isso aqui. Então, ah, então o cérebro vai fazer assim, pum, tá? Então, bora lá. Eu acho que eu vou compartilhar a tela. A gente tem aqui, então, no alemão, a gente tem algumas junções de letras, tá bom? Que formam um outro som, tá? Que são os encontros vogais. Mas, enfim, é isso, tá? Então, se você tem uma letrinha com outra letrinha, vai criar um som que talvez você ache que não ia criar, mas cria, né? Então, a gente tem aqui, a gente tem aqui o E, né? Que em alemão é E, não é É, é E. Und wir haben das I, ok? Und zusammen ist es AI, ok? E com I ist AI, ja? Das E und I, ja, das sprechen wir AI aus. Se você ler o E com I, você iria imaginar que é EI, né? EI, EI, mas não. O E com I tem som de AI. E também não é AI, como, olha o cachorro aí, é AI, AI, tá bom? Então, fale aí em voz alta em casa, AI, so. Dann haben wir also das AI, tá? Eu vou colocar aqui algumas, como exemplo. Ich werde euch ein paar Beispiele geben, ok? Zum Beispiel, ich heiße Hanna, né? Heiße. Aqui, ele vai me dar agora a correção, pra colocar o S6, né? Ich heiße, né? Heiße, heiße. Então, tem aqui esse EI, né? Heiße. Oh, V. Dabei, dabei, dabei. Okay? Sehr gut. Dabei. Ah, dabei, beide, beide, nein. Tá? Então, por favor, junto comigo, né? Heiße, nein, beide, dabei, Freita. Ah, então, tem essa pronúncia aí de AI, né? Freita, sehr gut, né? Então, como não pronunciar? Heiße, dabei, beide, beide, nein, e Freita. O que que vocês percebem que acontece com a minha boca, ok? É, o que que acontece com a minha boca, quando eu falo esses sons? Ele fica pequenininho ou ele fica pequenininho ou ele fica grande? Heiße, dabei, beide, nein, Freita. Então, veja aqui, a boca abre, né? É um som de A aberto, não é Freita, tá bom? Então, abre o som, beleza? Então, a gente aprendeu o som do E com I, que é AE, tá? Essa primeira junção, né? Vocálica, ok? Dann, ähm, das Zweite, was ich euch sagen möchte, o segundo, que é o som do E, ja? Und er, er, ok? E, aber, ja, im Deutschen, wenn wir er haben, ja, e principalmente aqui no fim, ja, am Wortende, dann haben wir ein A, ok? So, er, bei Spiele mit er, pra gente entender o que que, eh, o que que esse som significa. Eu quero mostrar pra vocês através de um exemplo, tá bom? Bora lá. Exemplos com er, ich möchte bei Spiele mit er haben, ja, am Ende. Ah, vocês também, se vocês quiserem, podem falar no meio também, porque dá no mesmo, na verdade, ok? Lera, ok? Lera, ok? Lera, né? Mas fica immer, o, immer, einmal. Man, vou botar o man, com i minúsculo, vou botar aqui também, tá? Eu vou corrigir isso aqui, eu não quero que vocês achem que essas letras são maiúsculas, gente. Lera, eu vou botar aqui o der, der einmal, aqui der Freitag também, tá? Beleza. Que mais? Feia, de feia, de muta, der fata. Beleza, vocês entenderam, né? A gente vai ficar com exemplos até amanhã, aqui, né? Leita, Leida, Werner, Verkehr, ok, sehr gut. So, eu falei para vocês, né? Ich habe euch gesagt, das E und R ist er, né? Also, an sich würde man es er aussprechen, er, aber es führt sich wie ein A an. Ein A, ok? Então, o som é di A. Der Lehrer. Então aqui, é como se fosse. Le, ra. Le, ra, né? Hier ist es, immer. Hier ist es, der, aqui, né? Der, der, a, aqui, né? A gente já aprendeu, E com I é ai, né? Der, aima, der, aima, o balde, der, aima. Então, di, di, a, faia. Não, aia, di, faia, faia. Di, muta, né? Então, sempre o A no final, né? Der, a, a, ok? Mais ou menos assim, tá? Eu escrevi aqui para vocês mais ou menos a pronúncia, né? Então, o E com E tem som de A, né? Então, sempre quando você vê aí a junção E, E, A, E, A, E, A, é um A, tá? E é um A bem aberto, ok? É um A bem aberto, não é um A, gente, ó. Se alguém anasalar esse A, eu vou puxar a orelha, viu? Por quê? O que que acontece? No português, né? Desde pequenininho, desde bebezinho, vocês aprendem a pronunciar o som aqui, ó, no nariz. Vocês ficam anasalando. Não tem um em alemão, é A, tá? Então, por favor, fale o A primeiro em português. E depois, um, você sente que o som, ele vem da garganta e ele meio que despluga aqui a garganta, assim. A, o som sai. Quando você anasala, sei lá, o som, ele tampa um pouquinho. Um, um, A. Então, A, é aberto, a boca abre também. A, ok? Isso é um erro muito comum dos brasileiros que falam português de anasalar esse A, beleza? Vamos abrir aí. Qualquer coisa, antes de falar alemão, vocês passam no Vicky e aí abre tudo, beleza? Aí, a gente também tem o som, né? Do U und R, né? U und R, né? Ua, né? O U und R, isso aqui é no final de uma palavra. Am Ende eines Wortes, ok? Ua. E o R, ele abre a vogal. Então, é tipo, ua, ok? Ua, não é ua, é ua, tá? Vou dar exemplos. Vou dar exemplos. Onde é que vocês acham palavras com U, R no final, né? Quais poderiam ser palavras? Bora lá. Eu vou dar exemplo, beleza? Natua. De natua, ok? De natua. Não é natur. É natua, né? Porque o U com R, vocês iam ler ua, ur, 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 né? Mas é ua, de natua. E o A está bem aberto. Vocês estão vendo, percebendo que o A em alemão é bem aberto, tá bom? Nua, zero. Nua, não é nur. É nua, nua. Deixa eu ver. Figura. E vocês percebem que o R aqui no final tem som de A, né? Ele abre. O U está abrindo o som para o A, né? Deixa eu ver. Cultua. De cultura. Deixa eu ver. Cultua. Ich fuu. Genal generoso. Cultua. Genal. De aflua. Zupa. De adidas, ok? De adidas, né? Nada de jogar palavras soltas aí. A gente está aprendendo. E eu sempre falo para vocês. Vocês precisam aprender o artigo junto, ok? Próximo som que a gente vai aprender agora é o som do U. Hanna, como é que eu aprendo o som do U? U, Ben. Aqui uma palavra, né? U, Ben. Ok? U, Ben. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel die Übung. Die Übung. Oh, a galera levantando a mão. Eu tenho problema com U. Die Übung, tá bom? Süße. Hey, süße. Süße. Oder etwas ist süß. Algo é doce, né? Süß. Gemüse. Das Gemüse. Das Gemüse, ok? Das Gemüse sempre no plural, ok? É masculino, tá bom? Bora agora aprender o Ü, tá bom? O Ü, a gente vai falar, vai fazer um som de U, né? Bora fazer um som de U. Todo mundo agora em casa, U, 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 U. Tipo um macaco assim. U, 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 U. Onde é que tá a minha língua? U, 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 A língua está no meio, né? Agora, vocês vão fazer um som de i. 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 Tá? I. Quando eu faço o som de i, primeiro, o que acontece com os meus lábios? Eles vão sorrir, né? I. E a minha língua, ela está aqui, ó. Embaixo, né? Encostada. I. I. E o som do i, ele passa através do som do i. Tá bom? Então, é i. E agora, o nosso objetivo é jogar os nossos lábios para frente e fazer um som de i. Tá bom? Então, é. Na verdade, a gente vai fazer um som de i, né? I. E puxando, né? Para fazer um beijinho. Então, é i. E, automaticamente, o som do i, ele vai se transformar num som de i, enquanto você puxa os seus lábios para frente. Tá bom? Então, é i. 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 ela está deitada no chão. Üben. Üben. Se você fosse falar com U, aí seria uben, uben. E aí você já percebe que a sua língua se desloca para cima, mas ela tem que estar encostada embaixo. Tá bom? Então, foco na língua encostada nos dentes e embaixo e com biquinho. Tá bom? Então é üben. Di übon. Süße. Für. Die Überschrift. Das Gemüse. Innovo. Üben. Die Übung. Süße. Für. Die Überschrift. Das Gemüse. Ok? E aí vocês vão treinar isso em casa. Ja? Ihr müsst das zu Hause üben. Ja? Das Ü müsst ihr üben. Ne? Oh, wirklich frase. Tem vários übs aí. Tá bom? E aí eu tenho outro som. Ich hab noch einen anderen laut. Das ist der SP-laut. SP. SP. Was ist so besonders an dem SP-? So. Bora lá. Palavras. lembrando, colocando os artigos de Adidas, quando vocês forem me dar exemplos, com SP. Palavras com SP. A junção de ES com P ergibt, ok? Das Spiel. Ok? Das Spiel. Aí B, né? Vou colocar aqui mais, né? Spielen, que é um verbo. Die Sprache. Eu vou ver se, o que é um verbo. Der Spaß. Der Spaß. O que mais? Der Sport. Ja, sehr gut. Ok. Spitze. Genau, die Spitze. Oder etwas ist Spitze, né? Spitze. Como é um verbo. Die Spitze. É a ponta, né? Die Spitze. Zo. Então, o que que acontece? Eu tenho esse som de SP. SP. Mas, na verdade, na verdade verdadeira, o som não é SP. É SH. 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 É um som de X com P. Tá? Então, veja que eu tô fazendo SH. 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 Eu tô abrindo assim e falando assim. Tá? Assim. E os dentes, eles não encostam. Eles, tipo, SH. Pode até ser que vocês acham que os meus dentes estão encostando, mas não estão. Tipo, tem aqui, ó. SH. SH. Coloca o dedo menininho na boca. SH. Tá? A língua também não encosta, tá? Então, o dedo tá livre e a língua, ela tá um pouquinho pra trás. SH. 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 E você sente o A saindo, ó. SH. 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 Tá bom? Então, é. Das. SP. SPIER. 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 A língua, ela fica meio solta, tá bom? SPIER. Ela tá, tipo, contraída um pouquinho assim pra cima, com a ponta dela pra cima. SPIER. SPIER. Tá? SPIER. 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 É um som de X, P. É muito parecido com o som de SH. S, C, H. Mas não é, porque você tem o som do P no final. É SH. SH. O P, ele é pronunciado, ok? Das. SPIER. 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 S, P.I.L.E. S, P.I.L.E. o momento, que é o sábado, o sábado, o sábado, o sábado. E aqui, é como se fosse o X de Xuxa, mas em alemão o som de X é mais forte. É um som de X mesmo, mas é um som que você move os lábios, eles ficam mais mencionados. Ok? Bora lá. Exemplos com O. Schreiben, é o verbo schreiben, né? Ich schreibe ein Brief. Schreiben. Isso aqui tá tensionado. E o som é, o A, ele sai também aqui. Você sente o A saindo, beleza? De schule. De schule. Ah, escola. Eschola. Para a galera do Sul é escola, mas a gente aqui mais para o Norte, né? Principalmente em Recife, aqui, ó. Eschola. Schmetterling. Der Schmetterling. Schmetterling. Ok. Der Schmetterling. Portuguesisch, né? Das Portuguesisch. Der Schatz. Der Schatz. Sehr gut. Então bora pronunciar aí, ó. E aí, né? O que que acontece, né? Vocês precisam incluir na rotina de vocês, todos os dias, né? Esse estudo de pronúncia, né? Cinco a dez minutinhos. Vocês podem dizer, ah, de segunda eu vou treinar o R. De terça eu vou treinar o U. De quarta eu vou treinar o U e o Ö. De quinta eu vou fazer o SP e o ST. Porque tem vários, né? Eu só dei seis exemplos para vocês. Mas, ó, assim, ó. Tem muito, né? Mas eu acho que com cinco a dez minutos por dia, todo dia na frente do espelho, né? Já vai lhe ajudar bastante, tá? E aí eu tenho outra dica para você também. Escute áudios, tá? Pegue no YouTube um áudio e escute, tipo, aperte o play, escute uma, duas frases e aperte o stop. Aí você pega o seu celular e grava, repete o que que acabou de falar, e aí você compara a pronúncia do áudio com a sua pronúncia. E aí você vai fazendo match aí, né? Quanto mais você gravar, mais você treinar, você vai ver que vai ficar bem mais parecido, né? No início pode ficar bem diferente e depois você vai juntando, tá bom? Então, assim, né? Você vai chegar muito tranquilamente, com muita segurança e muita confiança no avançado, né? No nível avançado no alemão, que é isso que a gente quer aqui, sair do básico ao avançado. E chegar no avançado inclui você ter uma pronúncia clara para que as pessoas possam lhe entender. E aqui eu lanço um desafio para você, que é você falar de sombrecha, na verdade, né? Aqui é um sombrecha, sombre é língua, e brecha é quebrar. Então, tipo, você vai quebrar a língua agora, né? Eu vou jogar, eu vou jogar isso aqui, deixa eu copiar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer o share screen de novo. Eu vou jogar isso aqui para vocês. Aqui é o travalínguas. É brincadeira. Caleine Kinder können kein Café kochen. Kein Café können kleine Kinder kochen. Caleine Kinder können kein Café kochen. Kein Café können kleine Kinder kochen. Caleine Kinder können kein Café kochen. Caleine zelfs com a falar. E aí, o segundo é... Notem que eu sempre estou rindo, né? Então, esse W aqui é sempre abrindo a boca, tá bom? Então, bora lá, treinando todo dia um pouquinho, tá bom? Frequência antes de excelência, anotem isso. Está tudo na vida de vocês, tá? E aí, vocês vão arrasar e muito, tá bom? Então, tenham em mente que ninguém nasceu falando alemão. Fora os alemães, obviamente, né? Mas vocês que nasceram falando português, é óbvio que vocês vão ter uns desafios a mais aí com a língua. Mas é porque vocês malharam outros músculos. É a mesma coisa um alemão tentar falar português. Ele não vai conseguir fazer uma pronúncia 100% correta e tal. Mas você consegue limpar a sua pronúncia, né? Então, o objetivo é você limpar a sua pronúncia. Não é você tirar e irradiar o seu sotaque. Mas não, mas sim você limpar a sua pronúncia. Ok? Então, tchau!